Meu mundo acabou, este é o meu fim Sem os meus joguinhos, o que será de mim? Sem celular, sem tablet, nem nada na TV A vida é muito chata, o que é que eu vou fazer? Ninja, super ninja, game, videogame Foguete, super carros, roboléco, superman Pulo, viro, escapo, capturo, ganho, vida Eu quero jogar Joguinho Jato Eu quero jogar Joguinho Jato Ninja, super ninja, game, videogame Foguete, super carros, roboléco, superman Pulo, viro, escapo, capturo, ganho, vida Eu quero jogar Joguinho Jato Eu quero jogar Joguinho Jato A vida não é só jogar Joguinho Fora dessa tela existe um mundo lindo Vamos explorar e descobrir Novas brincadeiras por aqui Ninja, super ninja, game, videogame Foguete, super carros, roboléco, superman Pulo, viro, escapo, capturo, ganho, vida Eu quero jogar Joguinho Jato A vida não é só jogar Joguinho Fora dessa tela existe um mundo lindo Vamos explorar e descobrir Eu quero jogar Joguinho Jato Eu quero jogar Joguinho Jato Eu quero jogar Joguinho Jato Novas brincadeiras por aqui Novas brincadeiras por aqui